A S-Stein, que faz grande sucesso em todo o alto, o Tietê também tem loja física aqui no Susano Shopping. Gláucia, vamos falar dessas lindas correntes, são ouro 18, né? Ouro 18, que você pode presentear a sua amada com uma corrente tão bonita que já vem com o pingente. A partir? 390 reais, 10 parcelinhas de 39. 10 de 39 reais aonde? Aqui na S-Stein. Corre pra cá e impressione a sua amada.